E aí meus amigos do YouTube, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Workband Brasil. Estamos aqui com a continuação do Assassin's Creed Syndicate, da parte que eu parei lá que eu morri para os policiais, que eu sou muito retardado. Mas né, vamos nessa molecada. Eu vou ter que fazer outra missão, porque eu não lembro onde eu comecei essa. Aqui o segundo você morre, você tem que fazer a missão do Nudo de novo. Caralho, toda vez que eu vou gravar alguém me manda alguma coisa no Atos, velho, que porra. Vamos nessa, é nóis. Caralho, que porra é isso aqui, hein? Força. Vamos ver, onde eu tenho que fazer essa missão, mano? Vamos lá. Fazer a missão, irmãos, não fode tudo depois. Vamos lá nessa porra. Procurando ali, é, vamos, vamos. Caralho, mano, isso aqui é cheio de coisa diferente, é o ladrão. Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão. Vou pegar esse filho da puta. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Toma. Mano, ele empurrar a criança, velho, que pão no cu. Isso aí, mano. Ai, roubar a criancinha, seu robaca. Sou zica, moleque. Vamos roubar essa carroça aqui. Calma, tem uns policial ali, mano. Foda-se. Vambora. Yeah, molecote. Mano, tem que lá na missão, velho, senão eu acabo fudendo tudo, mano. Vamo, vamo. Muitos estavam falando que eu piloto mal carroça, ó. Agora eu tô pilotando bem pra caramba, ó. Tá vendo, tá vendo? Que é piloto de carroça, moleque. Não roubei nada, ó. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Deixa eu descer aqui. Ninguém viu, ninguém viu. Ah, esse aqui é meu parceiro, o cara que vai trabalhar com nós. Isso aí, mano. Continua. Vou dar a rézinha aqui, tá? Vamos. Ô, carai. Para cá, porra. Isso. Não, não. Vamos, vamos. Opa. Vamos. Putz, putz. Boa, boa, boa. Mano. Se eu ficar calado um pouco, eu não ligue não, galera. É porque quando eu tô jogando eu fico um pouco calado. Principalmente quando eu jogo assim. Que adianta eu andar, ó. Volto no mesmo lugar que eu tava. Vamo. Chegando na missão. Vamo, vamo. Vamo. Carai. Para ali. Vamo. Mano, eu tô falando... Explode mais, véi. Isso é louco. Moleque pilota é outro nível. Carai, eu passei muito longe da missão, véi. Caraca. Vamo. Mano, eu tenho que... Será que eu vou nessa? Hum... Putz, agora eu não sei. Mano, eu vou nessa aqui, vai. Agora é o do pivete. Vou nessa, moleque. Vamo, cachorro. Passem essas missões. Não são difíceis, não. Vamo, vamo. Eita. Cheguei já, mano. Que é rápido. Agora eu vou pro cima dos prédios, né? Porque... Que piloto. Vamo. Vamo. Olha isso. Que isso, mano. Mano do parkour aqui, moleque. Que manja, porra. Ó. Que isso. Os caras que fazem parkour aí é tudo... Tudo fachada, mano. Que é o mestre. Ó. Chega no salto do mano. Isso aí, moleque. Porra. Vamo. Vamo. Sobe. Boa. Vamo, 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 vamo. 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 Que isso, porra. Caralho. Jogo demais, véi. Vamo pra missão agora. E... É nóis isso, moleque. Que moleque pira, né? Tá ligado? Uou. Vamo nessa. Que bom finalmente conhecer vocês. Este é o Beco Babylon. Aqui nosso trabalho é conhecer as ruas e dar as crianças a oportunidade de controlar seus próprios destinos. Clara. O senhor Green disse que talvez pudéssemos nos ajudar. Em troca de nossos serviços, queremos um pequeno favor. Ora, por que não? Já parecem ter levado quase todo o meu dinheiro. Por que não um favor bem? Há diversas fábricas pela cidade que funcionam basicamente às custas de trabalho infantil. As crianças trabalham por longas horas, recebem pouco e não podem sequer deixar os arredores das fábricas. Seu sofrimento é terrível. Preciso que as salvem. Pequeno favor. Em troca oferecemos informação. O que você claramente precisa. Ah, espera aí um minuto. Estou atrasada para um compromisso que me dizem. Aceitamos. Um prazer negociar com vocês. Ah, que delícia. Cuspinho, né, mano? Ah, vamos ter que ajudar as crianças agora, mano. As crianças vão trabalhar para a gente. Quer dizer, vão trabalhar em conjunto, né? As crianças trabalham sozinhas. Vamos aqui, subindo nessa porra. Lá na fábrica. Falaram que estão fazendo meio que um trabalho escravo, tá ligado? Com crianças. É trabalho infantil, né? Nesse tempo tinha bastante. Hoje ainda tem, né? Mas é bem mais escondido. A imprensa não mostra. Vamos lá. Mano. Aqui é outro nível de parkour, moleque. Aqui é outro nível, moleque. Vamos analisar a área aqui. Tem um cara ali, ó. Vamos ver. Tem exclusão. Vamos matar ele logo, vai. Toma. 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 Você é louco, moleque? Que isso, mano? Toma. Ixi, filho da puta. Toma. Você não devia ter me batido, velho. Toma. Sai da frente, caralho. Oxi. Ocão. Vê. Tem mais um ali. Não tirou na cabeça dele. Toma. Ai. Caralho. Tinha um monte aqui cima, velho. Eu não tinha visto isso. Dá uma surra em todo mundo. E que foda-se. Vai. Vem. é isso é isso só vem mano tá sumindo todo mundo que tá porra caraca 22 mano que isso é que parece o batman tá ligado a vontade de cozinho do batman é tipo batman sem sem os seus bagulhetti tá ligado vai guiado ou porra mãe não posso não é não velho porra porra mas não tá do morro velho não 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 boa boa nossa nossa a gente vai no ato vem agora vai tomar no cu ai 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 isso é difícil toma caralho agora se esconde que eu tô servido moço esconde esconde isso vamos 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 você é louco mano sem vida é foda moleque vamos 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 tirar esse sino né saber que é um pouco das coisas que usam isso aqui também né sempre bom e esse aqui também sou a criança aqui vai vai cá fora vai vai rala peito acabou acabou o x não quer dar fora não fora o x acabou a não tem mais lá em cima velho carai vamos lá já acabou os vilão né que eu acho que despertei todos ó tem uma galera aqui em baixo caem fora eu sou mesmo sou demais vamos 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 ae boa ó 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 aí nós vamos concluir a nós assim que é bom galera quando você é concluída moleque e aí ó berem uma parte abração das crianças tem mais três missões três ou duas três lá Pra liberar mais três partes Da cidade Tipo, sem aqueles bagulho Entendeu? Aí fica melhor Ui Ui Cara, as sete habilidades Nossa, mano, olha isso que maneiro Tá muito foda Mas galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Eu fiz a missão pequenininha Só pra não terminar isso aqui O próximo vídeo vai estar saindo Acho que nessa semana ainda Mas se você gostou desse vídeo, se inscreva, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva Deixe seu like Eu vou estar deixando o canal do meu colega de novo aqui O João Vai estar do lado Vai estar o último vídeo que saiu Battlefield E o meu canal, tá? Então é nóis Se gostou desse vídeo, se inscreva Tamo junto, molecada Depois vocês pedem mais gameplay Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui Fui